Ótimo, muito bom. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o Fábio Medeiros, sócio-gestor da área trabalhista do Lobo de Riso Advogados. É muito bom ter vocês aqui nesse nosso bate-papo organizado pela Caju, pela Revelo e pelo Lobo de Riso. Nossa conversa de hoje tem o tema tendências na gestão de pessoas e junto com os nossos convidados que eu já vou apresentar, nós vamos falar sobre tópicos como a transformação digital na nova era de relações entre pessoas e empresas, os desafios na atração e retenção de talentos no mundo que está cada vez mais online, atuais desafios trabalhistas em um cenário que é sempre de constantes mudanças e, claro, nós vamos falar também sobre benefícios flexíveis, uma nova maneira de enxergar os pacotes de benefícios para os nossos profissionais, abrangendo os desafios e as oportunidades nesse campo. Para essa conversa de hoje, eu tenho comigo pessoas que, assim como eu, vêm acompanhando esses temas de perto e revolucionando os mercados que elas atuam. O Eduardo Del Giglio, CEO e fundador da Caju, plataforma de benefícios. Olá, Eduardo. Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a você, Eduardo. Lucas Mendes, cofundador da Revelo, plataforma de recrutamento e seleção. Tudo bem, Lucas? Tudo joia. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para todo mundo que está estudando a gente. Ótimo, Lucas. E o meu sócio, Maurício Reis, também gestor na área trabalhista do Lobo de Riso Advogados. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, Fábio? Boa noite quase a todos. Muito bom estar aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto tão fascinante e tão importante para as empresas, especialmente nesses cenários mais desafiadores e mutantes que a gente está tendo. Muito bom. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Para a gente ganhar tempo, eu já vou passar a primeira questão para vocês. E, é claro, vocês já aproveitam para se apresentar mais e falar um pouco mais das empresas ou do escritório que vocês representam. Antes, eu quero só avisar para quem está nos assistindo que, ao final, nós teremos um bloco, alguns minutos para responder perguntas que vocês podem fazer nos próprios comentários aqui do YouTube. Então, podem enviar e as nossas equipes vão monitorando e repassando para a gente ao longo aqui do evento. A propósito, se vocês puderem curtir aqui embaixo, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas avisando que elas podem participar com a gente também e a nossa conversa fica até mais ampla, mais gente aqui conosco. O primeiro bloco que a gente vai tratar fala de um tema muitíssimo atual e interessante que é a transformação digital e a pandemia. Eu começo perguntando para o Eduardo, a mesma pergunta eu vou passar depois para o Lucas e vou falar um pouquinho pelo Lobo de Riso e o Maurício também complementa. hoje nós temos muitas soluções digitais para processos de RH que até pouco tempo eram muito manuais e até burocráticas. Como que a Caju, a Revelo, o Lobo de Riso se prepararam para essa transformação digital mesmo antes da pandemia? Eduardo, se você puder começar. Boa, obrigado, Fábio. Então, acho que o que aconteceu com todo mundo na pandemia é que a gente tinha uma série de processos e tudo teve que, de uma hora para a outra, praticamente de um dia para o outro virar digital. Então, admissão, demissão, processo de avaliação, ponto, tudo de uma hora para a outra, estava todo mundo em casa. Então, você não tinha opção, teve que virar digital. E, assim, eu acho que na Caju a gente era uma empresa nova e acho que foi muito fácil a gente se adaptar rápido. Então, a gente já fazia, acho que grande parte do nosso processo, eles já eram remotos e, assim, daí absolutamente todos viraram de uma hora para a outra. E daí, acho que um pouquinho, assim, pessoalmente para a Caju, a gente fez um produto que, o nosso produto da Caju, que é Benefícios Flexíveis, a gente fez muito pensando, assim, com algumas características que a gente acreditava que os benefícios eles tinham, que não eram tão modernas, como flexibilidade, você poder usar ele em qualquer lugar, em qualquer, de qualquer forma, em, assim, diversos meios, plataformas diferentes. Então, assim, por exemplo, o VR, passar em qualquer tipo de restaurante, qualquer plataforma, iFood, Rappi, e de uma hora para a outra isso virou um pré-requisito. E a gente nunca imaginou que ia ser tão rápido que esse hábito ia acontecer. Então, acho que, assim, foi, essa mudança foi instantânea e, acho que, muito positiva. Mas já era uma mudança que estava acontecendo também, se você pensar, né? Vários processos já estavam se tornando digitais. Sim, sim. Imagino que esse impacto todo, né, Lucas, na Revelo também, assim como o Caju, que já vinha se preparando, já era uma empresa no mercado revolucionando a questão de benefícios, para a Revelo, nesse meio tempo também, as questões de soluções digitais e a plataforma que vocês oferecem de tecnologia também já vinha num crescente que vocês apenas, digamos assim, embalaram nessa toada desse ano mais de pandemia e de desafios e dificuldades. Como é que você conta para a gente? Acho que você está correto. Eu concordo 100% com o que você falou e com o que o Eduardo falou também. Acho que tem um processo aí de aceleração de dinâmica que a pandemia trouxe. Então, muitas empresas estavam num caminho de digitalização de RH e de adoção de mais plataformas para diferentes frentes do RH e o que a chegada do Covid em 2020 fez foi agilizar isso, foi acelerar isso. Então, muito do que a gente falava que era o futuro do trabalho, que ia acontecer daqui a 5, 10 anos, está no presente, não está mais no futuro. Então, acho que isso acabou acontecendo. E acho que isso é algo que a gente vai discutir em outros pontos aqui, mas o que a pandemia trouxe foi também uma mudança nas dinâmicas de trabalho. Então, o teletrabalho, o trabalho remoto, virou uma normalidade, era uma exceção antes. E para a gente, como plataforma de recrutamento e seleção, a gente começou a ter que aprender como lidar com as preferências dos candidatos nesse mundo de teletrabalho. Então, a gente trabalha bastante com profissionais de tecnologia, desenvolvedores, designers, product managers, data scientists, etc. E esses profissionais são um caso típico do profissional que pode executar o trabalho dele onde ele estiver. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, isso mudou bastante a dinâmica, inclusive até a gente pode falar, mas é muita procura de empresas internacionais para profissionais brasileiros, latino-americanos, porque agora não importa mais se o desenvolvedor está do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, ele pode trabalhar para uma empresa da sua própria casa. Perfeito. É interessante porque, dando um ponto de vista pelo Lobo de Riso, e já vou passar a palavra para o Maurício complementar, lá na semana de 17 de março do ano passado, quando a gente praticamente tinha 100% do nosso time, 260 pessoas mais ou menos, indo para o home office full time, nós já estávamos também bastante preparados aí na questão digital, e isso nos deu mais fôlego para a gente focar em questões de gestão de pessoas, preocupações outras relacionadas ao RH, e não tanto como é que o nosso time continuaria atendendo de maneira segura aos nossos clientes. A gente, naquele momento, já tinha gerenciadores de documentos integrados com ferramentas de pacote de comunicação, office e tudo mais. Às vezes, ferramentas que a gente usava pouco, que a gente passou a picar expert em todas as plataformas aí de chat, comunicação. Então, isso para a gente também foi um movimento digital que a gente já tinha antes, já tinha se preparado, mas que a gente intensificou nos treinamentos e utilização muito mais. Toda a questão de segurança, que para a gente é muito importante para o atendimento dos clientes, sem que houvesse alguma interrupção, isso continuou. E em pouco tempo a gente já estava ali muito organizado, até chegando em soluções como a da Caju, para que a gente também estivesse depois aliando, a gente vai falar um pouco, aliando aos pontos de trabalho à distância, o que o benefício flexível também poderia nos ajudar. Certo, Maurício? É, exatamente isso, Fábio. O que eu acho da pandemia é que ela foi um catalisador, ou, na verdade, um choque para quem ainda não tinha acordado, que não dá para viver sem tecnologia. Eu sou um superentusiasta de tecnologia, acho que ela permite que o ser humano se concentre naquilo que ele faz melhor, que é desenvolver processos e conceber novas ideias, e produtos, e deixar a burocracia que empobrece o trabalho, vamos dizer assim, desculpa, empobrece entre todas as aspas aqui, por favor, mas deixar a gente livre para produzir, gerar valor para o cliente, gerar valor para as pessoas. Então, acho que quem não tinha enxergado isso, a pandemia, desculpa a expressão, esfregou na cara, você não consegue viver sem tecnologia. Estávamos bem prontos, nossos processos muito em nuvem, o Eduardo falou muito de avaliação de desempenho e tudo, nossas ferramentas para isso já eram em nuvem, foram feitas em teletrabalho, as avaliações, mas acho que o que mudou na pandemia foi isso, a corda pessoal, temos que ter tecnologia suficiente para trabalhar de qualquer lugar do mundo. E um ponto é, depois desse um ano, mais de um ano já que estamos nessas condições desafiadoras, essas visões de vocês continuam as mesmas? Por exemplo, quais medidas vocês tomaram ao longo do caminho e que vocês acreditam que vieram para ficar, Eduardo? O que eu acredito é que todos os processos vão continuar do jeito que eles são. Acho que quando um processo é pensado para o mundo remoto, para a contratação remota, e para pessoas trabalhando de forma remota, ele é muito melhor. Ele normalmente é feito em uma plataforma na nuvem, então ele é mais seguro, as informações estão guardadas lá, não está dentro de uma gaveta, ele é mais prático, mais rápido, não tem papel. Então, eu acho que todos esses processos, esses hábitos, eles vão continuar, porque no final do dia eles são muito melhores. Tem poucas desvantagens você fazer um processo pensado para o mundo remoto. Então, acho que tudo isso continua. Eu acho que, pelo menos nós, na Caju, e acho que várias empresas que a gente trabalha junto, o processo agora é remoto. Tanto faz onde as pessoas estarem, elas podem até estar na mesma cidade, podem até estar indo para o escritório, mas o processo é pensado de forma remota. Daí tem, acho que assim, então acho que esse é um pouco o lado do processo. O que fica, pelo menos para a gente, a gente já começou a contratar em outros estados, já com meio que compromisso de que não vai voltar para o escritório. Então, acho que isso fica, a gente vai continuar dessa forma, e o escritório vai ficar meio assim, não vai ter mais a função que ele tem hoje. Então, acho que assim, a partir de agora, a gente, eventualmente, quando puder voltar para o escritório de forma regular, o escritório, a gente vai querer pegar as coisas boas do escritório. Então, o escritório vai ser otimizado para uma reunião estratégica, para quem quiser trabalhar, trabalhar, mas vai ser otimizado para aproveitar as coisas boas. Então, ele vai ter que ser bem localizado, porque acho que uma das coisas legais do escritório é sair para almoçar com o time. Então, esse tipo de coisa, ele vai ser otimizado para esse tipo de coisa. Ele vai ter cabine de call, para você fazer call, vai ter não trabalhar todo dia. E daí tem, acho que, algumas coisas adicionais que a gente também tem, que a gente implementou e vai manter, que acho que é uma coisa que... mas benefícios novos. Então, um é o Revelo, um que a Revelo tem agora, que é o Revelo Up, de educação, outro é o Zen Club. Isso daí a gente implementou. Daí acho que é aquele tipo de coisa, que implementou, deu certo, o time gostou, a gente gostou e vai manter. Então, acho que meio são... Eu falaria esses pontos, porque não vejo por que mudar. Perfeito. E pelo teu ponto de vista, Lucas, tanto na Revelo, quanto pelo que você vem vendo no mercado, a gente tomou decisões, mas algumas foram emergenciais, outras no planejamento muito rápido. Mas, como até você disse, a gente amadureceu muito rápido. E não dá nem para medir em anos quanto a gente amadureceu, mas muitas coisas vieram para ficar. Na tua visão, o que é esse que veio para ficar? Para mim, existe uma deslocalização do mercado de trabalho, que é um pouco do que o Eduardo falou. Não importa mais onde o talento está, as empresas começaram já a contratar em outros estados. E isso tem alguns efeitos sobre salários. Tanto os salários que as empresas praticam, quanto o que as pessoas fora do eixo das grandes metrópoles começam a receber, que elas estão trabalhando para empresas que conseguem pagar mais. Isso também tem um efeito em demanda. Quanto difícil, quanto mais fácil vai ficar encontrar bons profissionais para diferentes cargos, agora que o mercado deixou de ser local e virou nacional ou até global para algumas posições. Então, acho que isso não volta, porque acho que existe um incentivo econômico para isso continuar dessa forma. Então, se não existe nada, se não se perde produtividade, eu não vejo isso voltando ao que era. Outra coisa que eu vejo ficando, duas coisas são, primeiro, uma digitalização de processo, como acho que eu já falei. Então, acho que tudo que veio e trouxe eficiência para o departamento de recursos humanos não vai ser perdido. Então, acho que a área de recursos humanos sempre foi uma área muito carente de tecnologia. Ela era deixada órfã dentro das empresas. É uma área que todo CEO fala, não, é estratégica, estratégia, estratégia. Mas, na hora do ano, ver a última que ia passar por uma transformação digital. E isso mudou. Então, acho que isso vem para ficar. E eu acho que, não vou entrar nessa discussão porque acho que ela é mais para vocês, mas acho que está acontecendo uma flexibilização necessária das relações entre empresas e profissionais. Tanto do ponto de vista de benefícios que estão sendo flexibilizados, que é o caso da Caju, que para a gente, por exemplo, foi uma ferramenta que a gente usou bastante. Quanto das próprias relações, como é que você controla ponto de alguém que está trabalhando de casa? Faz sentido? Várias das perguntas que... Várias das idiosincrasias das relações trabalhistas brasileiras que estão sendo colocadas em xeque por causa de uma nova realidade. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, as empresas, empregadores, os RHs, que sempre foram muito criativos também, e isso a gente tem que reconhecer nas soluções, embora, como você disse, talvez em alguma medida sem tanta modernidade ou contemporaneidade em relação a algumas decisões ou interesses, mas sempre houve uma criatividade muito grande. O que a gente tem visto muito, o Maurício acho que vai abordar isso bem, é a utilização da legislação que a gente já tem para uma interpretação melhor, uma interpretação mais moderna, até por isso que você está colocando, Lucas, tem situações que você não consegue mais fazer de outro jeito, não tem uma outra forma. Então, qual é o razoável? E até os tribunais, de certa maneira, vêm nessa mesma linha com alguns entendimentos que nos ajudam hoje a compreender, interpretar melhor, usar a legislação que já existe, que às vezes é muito criticada, a antiga CLT já deveria ser alterada, a CLT não serve, mas a gente vê espaços, e eu acho que isso até junta muito com a pergunta que eu vou fazer para o Maurício, porque do ponto de vista jurídico, Maurício, como que as empresas hoje elas vêm tratando as questões de eventuais riscos ou que elas devem se atentar nas relações com consolidação das leis do trabalho, CLT, que tem ali as suas caixinhas para contratação, ou outras formas de modalidades de contratação que a gente vê muito hoje, a gente fala muito dos PJs ou outras formas também, modelos de gestão de pessoas que o Lucas e o Eduardo tocaram um pouco aqui, o que você nos fala do ponto de vista jurídico? Bom, do ponto de vista jurídico, o Fábio acho que já deu um pouco de spoiler, porque a CLT está aí, é super criticada, mas, na verdade, ela já dá alguns mecanismos para a gente, junto com a Constituição, de maior flexibilização, que eu acho que essa é a palavra que vai ficar, flexibilização, seja de benefício, seja de como trabalhar, seja de como pagar, então, ela traz várias circunstâncias, por exemplo, a negociação coletiva é uma forma que está super empoderada, para usar uma palavra que tem se usado mais e se explica muito, pela reforma trabalhista, então, o que eu acho que as pessoas têm que ser criativas e desafiar os advogados, que muitas vezes são conservadores e gostam de falar não, não dá, e na maioria das vezes dá para fazer, a gente toma uma ou outra cautela, mas tem muita coisa que deve ser feita e que pode ser feita e que está aí, seja CLT, seja no contexto de prestação de serviço ou PJ, que é muito mais flexível ainda, porque você ajusta por contrato essas obrigações, pode ter uma limitação estrutural, mas eu acho que cabe aos empregadores se desafiarem e serem criativos antecipando movimentos futuros, quando a gente senta com o sindicato para negociar, muitas vezes a gente está pensando no probleminha que está agora e a pandemia nos mostrou isso, não é, puxa, eu tenho que pensar num teletrabalho, mas eu também tenho que pensar que daqui a algum tempo eu vou voltar como eu negocio e protejo o meu cliente ou o meu empregador para que isso aconteça de uma forma fluida, flexível, sem gerar ruído. Então, eu acho que essa antecipação das necessidades, prever um pouco de futuro, gastar um tempo, fazer uma preparação maior para a negociação é muito vantajoso e pensar em contratos de trabalho um pouco mais flexíveis e específicos. A gente ainda se depara com muito modelo de contrato de trabalho que é aquele padrão muito de papelaria, fill the blanks, quando, na verdade, o contrato tailor-made hoje, ele é muito mais valioso, ele permite que a empresa trace e faça um perfil específico de empregado, antecipando o que pode acontecer de forma flexível e, principalmente, não podemos esquecer, com segurança. É, é. Eu tenho um artigo antigo, Maurício, sobre, falando adeus aos contratos de papelaria, quando a gente começou exatamente a tratar sobre essas possibilidades, porque a gente dá até uma tristeza, né, Maurício, quando a gente enxerga que tinha ali caminhos até para um outro tipo de contratação, para que as empresas aproveitem a própria legislação que já existe e, do final de 2017, com a reforma trabalhista, ficou muito mais atraente ali o cardápio de alternativas para flexibilidades e eu acho que essa é a palavra que a gente está usando bastante aqui, né, flexibilidade junto às questões de modernidade. Agora, isso tudo traz desafios, assim, muito importantes na questão de atração e retenção. E aí, a gente tem aqui o Lucas Eduardo como especialista nesses dois campos, né, de recursos humanos para falar para a gente, então, quais têm sido os maiores desafios. O Eduardo já tocou em alguns sobre retenção e em atração também, mas eu queria ouvi-los começando, talvez pelo Lucas, se você puder falar, Lucas, o que você tem visto, então, nesse mundo que é cada vez mais online, os desafios de retenção e atração, inclusive, pelo teu ponto de vista super importante de uma plataforma que é especializada nesse ponto? É, eu vou responder, parece que eu estou batendo na mesma tecla, mas tem um pouco a ver com o fato de que a geografia não é mais uma barreira. O desafio de atração agora é que as empresas começam a competir por talentos, não só com as empresas da mesma região, mais das empresas, mais com empresas de várias localizações. Então, do ponto de vista salarial, puxa, se eu sou uma empresa que está lá em Goiânia e eu quero contratar um desenvolvedor, eu tenho que pensar que os meus candidatos vão estar recebendo propostas com salários de São Paulo, sabe? Então, acho que isso vira um desafio também de atração. Do ponto de vista também de, da intenção da empresa de praticar o trabalho remoto de forma definitiva ou não, isso é, isso se torna um diferencial. Espera aí, se eu, se esse candidato aqui tem duas empresas que ele está considerando e uma delas oferece o Work From Anywhere, trabalho de qualquer lugar e essa aqui não oferece, exige que ele vá para o escritório, será que ele vai pesar as duas ofertas da mesma forma? Então, eu acho que isso, essas são dificuldades novas, que não, tem, todas as outras que existiam ainda, ainda continuam existindo, mas essas duas são dificuldades novas que as empresas têm que, têm que começar a se adaptar. Agora, Eduardo, a questão de retenção e atração pelo ponto de vista de vocês, imagino que tenha muito também ligação com a questão dos diferentes tipos de público que a gente tem hoje nas empresas, a necessidade de você adaptar seus pacotes melhor e de uma maneira mais flexível, a gente vai falar na parte de benefícios mais à frente, mas acho que retenção e atração de talentos no mundo, cada vez mais online, utilizar um aplicativo, ficar mais livre para você movimentar certas coisas é algo que hoje vocês podem falar que veio para ficar também na realidade que vocês mais atuam, certo? Sim, acho que assim, essa flexibilidade acho que ela entra num tema um pouco mais amplo que é a proposta de valor, que acho que tem muito a ver com o que o Lucas falou, a proposta de valor que a empresa tem para o colaborador e assim, acho que é um conhecimento comum que a nossa moeda não é a mais atrativa no momento se você está buscando emprego e você tem opções em dólar, em real, então acho que tem muito a ver com como você constrói essa proposta de valor para o seu colaborador. Acho que essa proposta de valor, ela tem várias dimensões, uma delas acho que tem a ver com, você tem benefícios melhores, você tem um bom salário, um bom seguro, acho que tudo isso entra e acho que um benefício também é você poder trabalhar de qualquer lugar. mas acho que no final do dia tem muito a ver também com, as empresas vão ter que cada vez mais focar em, cara, qual que é o meu propósito? Como que eu faço esse colaborador se sentir dono dessa empresa também? Como que eu faço, acho que tem vários mecanismos para isso, mas como que eu faço para todo mundo se sentir motivado, engajado? E uma coisa que acho que nunca vai mudar é assim, um brasileiro ele vai ter acho que assim, mais uma proposta de valor de uma empresa queira resolver um problema brasileiro, ela vai ter mais conexão com o brasileiro do que com o americano e vice-versa. Então, se você está resolvendo um problema de um americano assim, num contexto regional, você vai tentar contratar no Brasil e você provavelmente vai conseguir, mas eu acredito que a empresa brasileira eu estou falando da empresa brasileira porque o nosso câmbio não tem essa questão temporal e talvez estrutural, mas eu acho que a gente vai ter que cada vez mais ter um propósito muito forte, porque a gente vai ter que overcompensate nesse quesito e todas as outras coisas, acho que tem que check all the boxes, você tem que ter os bons benefícios, você tem que ter uma remuneração competitiva, mas acho que cada vez é mais desafiador você manter essa proposta, esse sentimento de dono que teu time tem que ter. Exatamente. Até falando um pouco pelo logo da Riso e do que eu converso muito com o nosso RH, a gente, desafios de atração e retenção no mercado jurídico, a gente também os enfrenta, a questão da agilidade no oferecimento de uma infraestrutura de trabalho que seja muito rápida, moderna, segura, no home office é algo que a gente tem constantemente, essas adaptações todas de onboarding, de integração dos novos integrantes, aderência à nossa cultura, a gente tem uma cultura LDR, transferência de valores que a gente procura a todo momento reforçar e, lógico, o bom ambiente de trabalho que agora é online, a Camila Sato, que é a nossa gerente de RH, certamente está nos assistindo, sempre fala estar próximo, escuta ativa de RH, isso é o que a gente tem de grandes desafios e preocupações hoje. A gente também tem essa questão de comunicação transparente no nosso radar, isso no online acaba ficando até mais desafiador e, lógico, a comunicação entre gestores, o Maurício já falou um pouco sobre as nossas avaliações de performance que a gente conseguiu transformar esse ano todas as fases para o online e o acompanhamento até isso, a gente sempre lembra das questões de bem-estar e saúde emocional, então, isso também é algo que está no nosso escritório bastante em voga. Eu vou passar para o Maurício para a gente depois, encerrando esse bloco aqui de questões mais sobre as tendências de gestão, perguntar para o Maurício os desafios jurídicos trabalhistas para que essas mudanças aconteçam, há coisas que precisam ser revistas, revisitadas, Maurício, ou a gente tem alternativas, você já adiantou um pouco já que conseguimos usar e você falar um pouco também da grande especialidade que você tem envolvendo sindicatos e acordos, tem às vezes um preconceito com esse tema e às vezes os empregadores deixam de utilizá-lo com boas alternativas que a gente tem hoje, então, é uma estratégia para mudança também o coletivo, você já falou, mas se você puder detalhar um pouco mais. Está ótimo, Fábio, é exatamente isso, a negociação coletiva, como eu já disse, está com muita força, só que as empresas ainda não estão atentas a isso e a negociação coletiva na maioria das vezes é feita como era feita lá atrás, você mandava uma pauta para o sindicato enorme, sentando uma mesa e no fim de tudo, de várias rodadas, você está discutindo o quê? Índice de reajuste salarial e o reajuste do vale-refeição. E nisso, a gente perde muita oportunidade, por quê? Porque cada empresa tem necessidades específicas, então, a negociação coletiva tem que passar por uma preparação grande nas áreas operacionais e entender onde está a maior dor, onde está a dor do RH, onde, ah, putz, olha, eu tenho um problema aqui com controle de jornada, porque muita gente sai, eu tenho força de venda remota, e eu tenho... Gente, vamos tratar isso em um acordo coletivo, em pacificar, e deixa de ficar só discutindo índice de reajuste salarial. Cargo de confiança, hoje você pode estabelecer dentro do grade das suas empresas, né? Qual cargo é de confiança e com isso você elimina toda uma discussão jurídica sobre hora extra. Adicional de insalubridade, hoje você pode fazer uma única perícia junto com o sindicato, estabelecer quais áreas têm insalubridade, quais não têm, e poupar. Em 2016, se não me engano, foram gastos no Brasil 150 milhões de reais com honorários periciais na Justiça do Trabalho. Isso pode, hoje, ser resolvido com negociação coletiva, mas eu não vejo muito. Esse é que me dói um pouco, né? As pessoas estão, não estão usando o potencial máximo que podem para prevenir problemas e prevenir dores específicas das empresas. Então, acho que o acordo coletivo ganha muito mais força em relação à convenção coletiva e, na minha visão de futuro, cada empresa vai ter que fazer uma negociação muito específica, ouvir as outras áreas, não adianta lá o especialista de relações sindicais que fica num cubo e fazer a reunião com o sindicalista sem ouvir o que cada gestor tem de dificuldade ou, mais ainda, o que cada colaborador tem de dificuldade porque, às vezes, da base vem ideias fabulosas que resolvem problemas. Eu acho que perder um pouco, ser um pouco mais humilde, ouvir um pouco mais e explorar isso. Tem um caminho muito grande e a negociação coletiva está um pouco menosprezada, infelizmente, ainda. Até entendo pelo problema todo do passado, como era difícil, como era questionado, pelo Ministério Público muitas vezes, pelas próprias partes. Hoje, nós temos um caminho muito mais seguro para isso, Fábio. Não sei qual é a sua posição, imagino que seja bem parecida. É muito parecida. Você conhece o meu ponto. Eu acho que, principalmente, pequenas e médias empresas, as grandes se utilizam, às vezes, dos acordos, mas tem aí um campo, um cardápio, como eu falei, muito grande de flexibilidades para o empregador e os empregados também se aproveitarem de mais segurança. A gente vai passar aqui para o bloco para falar de um assunto que também é, hoje, um assunto que crista da onda no campo das relações de trabalho, que é benefícios. E a gente tem aqui, inclusive, o Eduardo com a Caju especialistas nesse ponto. Eu vou até começar pelo Eduardo perguntando. Uma das tendências que vieram para ficar, a gente já falou, foi a do home office. Work anywhere, trabalho à distância. Como que você, Eduardo, vem enxergando esse cenário e como a empresa pode continuar investindo nos seus profissionais, mesmo no home office? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Boa. Então, assim, acho que essa, hoje em dia, acho que você mesmo comentou um pouco de escuta ativa dos colaboradores, acho que está difícil a gente estar próximo, mas ao mesmo tempo estando longe. E para o colaborador tem uma dificuldade maior ainda que ele mudou totalmente o ambiente dele. Então, assim, ele vai começar a encorrer custos que ele não tinha, vai começar a encorrer. Então, acho que você tem o básico é a gente deixar o colaborador confortável na casa dele. Então, como fazer isso? Acho que tem hoje, você tem até a própria CLT, como o Maurício e o Fábio comentaram, você tem a revisão de 2017, ela tem uma previsão para teletrabalho que inclui uma ajuda de custo. Então, acho que assim, o primeiro passo é deixar o colaborador confortável na casa dele. E acho que tem, acho que o segundo passo, acho que uma segunda coisa é você dar flexibilidade dele usar os benefícios dele de um jeito diferente. Então, você, uma, acho que uma analogia que eu sempre penso é que cada um tem uma casa, uma dinâmica diferente e, assim, é igual, assim, essa analogia é você estar no ginásio e usava o uniforme e você vai para o colegial sem o uniforme e mudou, antes todo mundo tinha as mesmas necessidades, todo mundo ia para o escritório, comia no mesmo lugar, fazia tudo muito parecido, tinham trajetos parecidos. quando cada um fica na sua casa, cada um tem uma vida totalmente diferente. Tem gente que tem mais filhos, menos filhos, tem gente que não tem filho, tem gente que é casado, não é casado, então, você dar flexibilidade para a pessoa usar os benefícios dela, acho que é, assim, primordial nesse momento. E tem uma terceira, assim, uma terceira frente que é benefícios adicionais, então, tem algumas coisas que a gente perde nesse negócio de ir para o escritório sempre e, de repente, você consegue tentar compensar com benefícios adicionais. Então, na Caju, por exemplo, benefícios de educação, benefícios de psicólogo, terapia online, benefícios de, assim, o benefício de home office a gente também dá, que é para, a primeira parte que eu falei, e essa flexibilidade que acho que é primordial nesse momento. Mas, acho que é essa forma de você, acho que é amparar o colaborador nesse momento. Perfeito. Lucas, e pela tua opinião, essa continuidade de, o que é que está coberto aí por essa, por esse investimento nos profissionais que estão em home office? O que que você enxerga como cenário nessa, no que podemos usar de alternativas, o que que hoje vem atraindo no teu ponto de vista? É, e eu vou falar aqui como cliente da Caju, está lá na Revela, a gente usa a Caju há um tempão e acho que é uma das, é uma das coisas que facilita muito essa, esse empacotamento da proposta de valor, da proposta de valor que a gente, que a gente oferece para os nossos colaboradores. Eu acho que essa flexibilidade é importante, só que ela é ao mesmo tempo complexa, né, se você não tem uma plataforma para gerenciar. Então, se você começa, vamos pegar a gente lá em abril do ano passado, puxa, a gente acordou para o fato de que algumas pessoas estavam trabalhando na cadeira da cozinha delas, a gente acordou para o fato de que algumas pessoas precisavam de um modem 3G, um 4G para trabalhar de casa e para a conexão não era suficiente. E acho que isso sempre foi verdade que elas tinham esse déficit de infraestrutura, só que isso foi escancarado pela transição para o remoto. qual foi a nossa primeira ideia? Ah, vamos comprar um monte de modem 4G e vamos mandar um motoboy entregar na casa das pessoas. A gente chegou a fazer isso. Ah, precisamos, depois de dois meses, pessoas reclamando de problemas de saúde mental, ansiedade, realmente muito chateadas com aquela situação que a gente não sabia quanto tempo iria durar. E o que a gente fez? Fomos atrás de uma solução específica para a saúde mental. eu acho que o que, e aí, falando já como usuário da Caju, o que a Caju trouxe para a gente é tudo isso em uma plataforma só. Então, por exemplo, o que a gente fez agora foi implementar uma política de benefícios, de auxílio home office, que a gente chama, e a gente consegue fazer isso via a plataforma da Caju, via um dos buckets de saldo deles lá. Então, eu acho que era uma necessidade que não existia há um ano e meio atrás e, de repente, todo mundo meio que saiu improvisando e agora existem ferramentas como essa que padronizam e tornam as coisas mais escaláveis e mais gerenciáveis. Certo, certo. E, assim, já até passando para uma próxima pergunta aqui, mais em termos de vantagens e até da sistemática de como funciona benefícios flexíveis, às vezes, para algumas estruturas que ainda não utilizam, a gente não tem detalhe, as pessoas conhecem aquelas caixinhas separadas, de cartões separados, aplicativos separados. Maurício, como é que funciona na tua visão ou quais são as principais vantagens dos benefícios flexíveis hoje? Bom, usando a fala do Lucas, a gente já pode ver que esse pagamento de despesas com home office está lá na lei, se você contratar isso com o teu empregador quando passa para home office, o que você contratar, você paga. E ter essa flexibilidade, usar ferramentas mais intuitivas, mais self-service, por assim dizer, é super produtivo e atrativo. Eu não vou deixar dez profissionais de RH jogando, mexendo os pauzinhos para lá e para cá para tentar entender a necessidade das pessoas quando elas próprias estão vivendo aquilo e sabem como fazer. Então, o benefício flexível, ele entra nessa tendência de você não querer dominar, o empregador não querer dominar todos os aspectos da vida do empregado. Hoje, você vai falar, vou pagar estacionamento, isso é um benefício? Depende, tem gente que adora trabalhar de carro, mas tem gente que quer pegar um patinete na Faria Lima e andar com ele, alugar uma bicicleta. Então, tem formas de você gerenciar esses benefícios flexíveis com total segurança e atendendo melhor todo mundo. Você melhora para a empresa, melhora para o trabalhador. Puxa, eu acho que é super condizente com a realidade que a gente vive e que a pandemia só mostrou um pouco mais. Como disse o Lucas, a pessoa já tinha o problema de trabalhar na mesa da cozinha. É que a gente acabou sendo forçado a ver isso. Então, outro não, outro tem um belo escritório, mas não tem uma conexão de qualidade. Então, não adianta a empresa querer abraçar e resolver todos esses problemas, porque vai ser ineficiente. o Lucas ter comprado o modem 4G para todo mundo resolveu um problema, mas não sei se da forma que poderia ter sido feito se fosse gerido pela própria pessoa que está com a necessidade. Então, essa, para mim, é a grande vantagem dos benefícios flexíveis e não vejo um futuro sem isso. Sim. Pessoal, só para responder uma pergunta que veio aqui nos comentários, essa nossa live vai ficar salva e então, depois, todos aqui no próprio YouTube da Caju, vocês vão poder acionar novamente e compartilhar também. Mas, Eduardo, nos detalhes pelo ponto de vista da Caju que oferece esse tipo de plataforma e serviço, quais são os benefícios que você pode apontar rapidamente para a gente? Eu acho que foram super bem ilustrados pelo Maurício, pelo Lucas, os benefícios que você tem. Então, acho que cada pessoa é diferente, ter benefícios diferentes, acho que é uma coisa que é natural. O grande problema é você ter um trabalho operacional para fazer isso. Por exemplo, vale cultura. Vale cultura é um benefício muito legal. Tem gente que não vai querer. Você ficar perguntando para os seus colaboradores quem quer o vale cultura, quem não quer, porque você vai, por ser flexível, você vai desalocar de uma verba de vale refeição e colocar no vale cultura e você perguntar individualmente para todos os colaboradores, você enforçar todas as regras que você quer. Tudo isso, operacionalmente, é muito trabalho. Planilha para cá, planilha para lá. Você vai precisar de gente exclusivamente para ficar operacionalizando isso. Eu acho que usar uma plataforma para isso pode facilitar muito a vida. Mas acho que as vantagens são, assim, elas se exigem basicamente em a gente entender a individualidade de cada pessoa e possibilitar uma forma dela conseguir adequar esse benefício que acho que cada vez mais você vai ter mais coisa englobada dentro disso da forma que ele quiser. Então, acho que um bom exemplo é, por exemplo, educação. Você tem pela CLT, você pode arcar até com certas raízes, você pode pagar a educação do seu colaborador. Por que mais pessoas não usam isso? Exatamente. Isso é um benefício, é muito bom. E daí, acho que a gente pode falar de outros vários benefícios, mas previdência, seguro, todos têm regras, todos têm que ser cumpridos. É um benefício, não é salário, as regras têm que ser cumpridas para garantir isso, mas operacionalizar isso pode ser um caos. mas ao mesmo tempo vale o esforço e uma plataforma pode ajudar muito. Perfeito. A gente, no Lobo de Riso, a gente é mais novinho como clientes da Caju, mas nós embarcamos nessa, agora, durante a pandemia, e já temos a utilização pelo nosso time de maneira bastante abrangente. O feedback tem sido muito positivo, porque eles nos dizem que essa possibilidade do benefício flexível, na escolha do que faz mais sentido para cada grupo, até um benefício que a gente sempre utilizou na modalidade mais analógica, que era o benefício de cultura, hoje, com a possibilidade de utilização para pagamento de eventos via stream, a gente também tem o retorno do nosso pessoal elogiando bastante esses pontos que um benefício flexível acaba proporcionando. Depois que o empregador cumpre a sua obrigação de seguindo a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, certinho ali com relação ao vale-transporte, com relação à questão de educação que você comentou, observando os limites, isso virando uma cesta que os empregados administram sempre observando também a utilização correta, se é alimentação, se é refeição, esses são pontos que a gente vê no nosso escritório que tem sido bastante elogiado e utilizado pelos nossos integrantes. Eu vou até perguntar para o Lucas se você tem algum ponto de vista diferente com relação aos colaboradores da Revelo nessa utilização para trazer para a gente e a gente já passa para as nossas últimas perguntas. Não, eu acho que a utilização é bem parecida com o resto do mercado, eu acho que o que a gente, acho que posso contar uma anedota que aconteceu recentemente, foi que a gente fazia bastante tempo que a gente não atualizava o valor do nosso vale-refeição e a gente começou a entender o que faria sentido com isso, conversando com umas pessoas de dentro, a gente viu que o que faria sentido não seria dar um aumento no vale-refeição porque as pessoas não estavam mais almoçando no quilo, não estavam mais usando aquele valor para a refeição, então, foi por sorte que a gente conversou com essas pessoas, porque a gente teria dado, se fosse feito de um jeito não flexível, teria sido um dinheiro desperdiçado, porque as pessoas obviamente iriam achar um jeito de gastar, mas não é o que elas mais valorizavam naquele momento, então, aí que a gente partiu para o auxílio infraestrutura, porque a gente entendeu que era isso que eles mais valorizavam ali, então, acho que essa é uma anedota interessante que reforça o que o Maurício e o Eduardo falaram. Exatamente, muito bom, agora, tudo isso, a gente já falou de vários pontos trabalhistas, eventualmente jurídicos, situações do porquê se usa ou não se usa, mas, Maurício, quais as importâncias aí, novamente, das questões coletivas, dos acordos com sindicatos nessas gestões de benefícios inclusive flexíveis e se você vê outros desafios trabalhistas nessa metodologia, nessa nova situação que a gente tem ou possibilidade de tratar os benefícios para os nossos profissionais. Bom, desafio do ponto de vista trabalhista, jurídico, ele se resume a evitar um risco, que a Receita Federal considere esses benefícios como salário e tribute isso e autui as empresas por isso. Não querendo ser corporativista, por favor, é só realmente porque é necessário, eu acho que tem bastante flexibilidade, tem bastante jeito de fazer isso com muita segurança, mas é indispensável você procurar um aconselhamento jurídico, porque o grau de flexibilidade depende do quanto você consegue negociar. Então, se você tem uma amarra de valor mínimo, de vale alimentação na sua convenção coletiva que não permite essa flexibilidade, você deve observar aquele valor. E o sistema da Caju permite essas amarras, que você fala, olha, naquela região, para aquele grupo, tem lá um valor de 20 reais por dia mínimo e se você pagar menos, você está descomprindo a norma coletiva. Então, você trava isso e dá flexibilidade no resto. O segredo seria você negociar mais flexibilidade até nisso, dentro de um pacote autogerível, por assim dizer, de benefícios. Mas não é para, assim, demanda uma certa lição de casa jurídica a aplicação de benefícios flexíveis. não é nada de sete cabeças, mas demanda um ponto de atenção nisso. E a negociação com o sindicato tende a ser o melhor caminho para resolver isso, junto com políticas claras das empresas também, bem transparentes e bem públicas quanto a esses benefícios flexíveis. Certo. Eduardo, você tem algum ponto adicional sobre essas questões jurídicas, até pelas preocupações que acabam surgindo no dia a dia de vocês, dos clientes, Caju e o que que vocês têm de maiores pontos? Eu acho que o Maurício foi cirúrgico, acho que esse é um, acho que a maior questão é, normalmente é, ver o que teu sindicato está falando. Todas as, assim, as categorias de benefício que normalmente se disponibiliza, que daí, acho que a maioria das empresas que estão nesse mercado, que, por exemplo, a Revelo, tem o Revelo Up, plataformas de terapia online, plataformas de saúde, todos esses benefícios, eles são permitidos pela CLT, mas eles, todos eles têm regras, sem exceção, todos têm regras específicas, individuais, e elas podem estar na, seja na sua convenção trabalhista, na convenção, na CCT, pode estar na, pode estar em alguma outra, assim, quando você fala de previdência, está na lei da previdência, quando você fala de vale transporte, você tem a lei do vale transporte, você também tem mobilidade dentro da CLT, então, assim, todos eles têm as suas particularidades. A gente fez um trabalho grande de, tipo, mapear essas particularidades e permitir uma plataforma flexível o suficiente para se adequar a cada empresa, porque cada empresa pode, no limite, ser totalmente diferente de outras empresas, então, eu acho importante mesmo, assim, se aconselhar com um advogado para entender isso, e também, assim, entender, assim, questão de custo, tipo, não é para gastar mais, é para permitir mais, não é para gastar mais, então, eu acho que entender o que pode, o que não pode, até quanto pode, eu acho, assim, mas eu, assim, muito em linha com o que o Maurício falou, exatamente isso. Tá legal. A gente recebeu aqui algumas questões, acho que uma delas, eu vou preferir ouvir o Lucas, até pelas questões todas de TI, de plataforma, que eu acho que está um pouco aqui por trás, então, com a nova realidade, tanto para a área de benefícios, como de RH e de Artec, quais os desafios futuros que está na previsão em médio e longo prazo? Foi uma pergunta que a gente recebeu, Lucas. eu acho que no médio prazo tem, nenhuma empresa do Brasil está preparada para competir no mercado de talentos global. Eu acho que, e acho que mesmo as mais, startups mais sexy, que levantaram mais, mais dinheiro, acho que essas tendem a sofrer até um pouco mais porque eles têm mais profissionais de tecnologia e acabam sendo mais abordados aí. Então, acho que o desafio para mim de médio e de longo prazo está nas empresas de HR Tech conseguirem, e acho que não sei em que medida isso afeta as empresas de benefícios, como é que elas ajudam essas empresas a construírem propostas de valor para os funcionários, como o Eduardo falou, de forma que elas fiquem competitivas no mercado global. O Brasil, de certa forma, ele é um país continental, mas ele é quase insular também. A gente é muito isolado das nossas fronteiras, a gente tem um mercado grande aqui dentro, a gente pensa muito para dentro, olha muito para o umbigo em termos de mercado, de talento, todo mundo mora perto do litoral, etc. Mas, fazendo essa viagem, por quê? Porque a gente não tem esse, a gente não está vacinado para um mundo sem fronteiras, e eu acho que, e as empresas de tecnologia e de airtech nunca tiveram essa vocação, nunca tiveram uma vocação de, putz, agora o meu cliente precisa de ajuda nesse ponto de competição no mercado global, e acho que vai ter que ter, porque são os players que estão mais bem posicionados para isso acontecer. Eu vou juntar duas questões aqui, que elas são, pelo menos na minha interpretação, bastante complementares ou semelhantes. Como ficará a relação dos colaboradores com a empresa com esse distanciamento social por causa do home office, e como o RH deve trabalhar isso? E eu vou juntar com a questão da Aline, que pergunta, considerando que o anywhere office é uma tendência, que não há mais interação presencial, vocês enxergam que há uma perda na aprendizagem organizacional, no desenvolvimento do indivíduo, dentro da organização? Eu vou até colocar essa para o Eduardo, a gente estava batendo um papo sobre isso, e depois o Maurício, se quiser, complementa. A gente estava falando, estávamos falando exatamente sobre isso, que acho que antes do papo começar, e principalmente para, assim, serviços profissionais, advogado, consultoria, acho que outras linhas, você tem essa coisa de, quase que uma das propostas de valor da empresa para o candidato, para o colaborador, é ele aprendê-la dentro, assim, é uma parte mega importante, isso, assim, realmente é um desafio gigantesco, e você dá, assim, e vão ter que existir jeitos criativos de simular os mesmos ambientes para essas trocas poderem acontecer. e educação, acho que, assim, acho que até, assim, tem plataformas de educação que podem ajudar, mas acho que, assim, aprender no trabalho é um desafio enorme. Tem, acho que, inclusive, a gente está usando uma plataforma que é da Revelo, chama Revelo Up, e para, assim, tem alguns cursos que a gente disponibilizou lá para o pessoal fazer e, assim, para, acho que até como uma forma de, pô, a gente não está, não poderia te ensinar isso aqui aqui dentro, de repente, faz esse curso e depois a gente conversa sobre isso. Sim. Mas tem, é um desafio, assim, acho que uma HR Tech vai ter que resolver esse problema. Sim. Não é uma coisa resolvida, acho que, acho que para, pergunta para a Aline, para respondendo a Aline, não tem muito o que fazer, vai ter que ser resolvido. um problema. Estamos em desenvolvimento nesses pontos todos ainda, né? Maurício, o que você fala a respeito? Até pelo nosso time e pelo ponto de vista também dos prestadores de serviço, né? Essa questão toda de estar perto do desafio organizacional, digamos. Eu acho que esse é o grande desafio e a gente tem que imaginar que um dia a pandemia vai acabar. Mas, enquanto isso, a gente não está com um horizonte tão claro, eu tenho certeza que tem ferramentas, plataformas de aprendizagem organizacional muito eficientes e que vão cumprir um papel relevante nesse cenário. Agora, na minha opinião pessoal, também disse um pouco antes, conversando com o Eduardo, que a comunicação humana tem nuances muito não verbais que uma câmera e um microfone não vão conseguir transmitir ou permitir que um interlocutor capte. Então, acho que, mesmo o pessoal de Anywhere Office tem que, de alguma forma, desenvolver e pensar em interações reais, presenciais, para que tenha esse trabalho de aprendizado, transferência de cultura, para que você consiga sentir um pouco da necessidade da tua equipe. A conversa aqui fica um pouco fria e eu acho que sempre vai ter que ter um espaço para prestigiar no grau que der a interação humana. Perfeito. Presencial. Presencial. Lucas, a gente tem outras perguntas aqui, mas eu vou deixar a última para você que veio de quem está assistindo a gente via YouTube. Além desses benefícios já citados, como oferecer para o colaborador algo diferenciado, visando o encantamento? Pergunta aqui de um milhão de dólares, como olhar e atacar esse ponto e ser diferenciado? Bastante interessante a pergunta, que eu acho que, pelo ponto de vista da Revelo, a gente também gostaria de te ouvir. Eu acho que o que traz encantamento é quando as empresas param de pensar naquele momento, na relação delas com o colaborador como um emprego e sim como um passo dentro da carreira dele ou dela. Eu acho que, e aí a gente está falando provavelmente de algumas gerações mais recentes que entraram no mercado de trabalho e buscam mais do que um compensation financeiro, uma carreira de propósito. E acho que as empresas que conseguem conectar aquela oportunidade de emprego com o plano, não plano de carreira naquela ideia de em cinco anos você vai estar aqui mas com a planta, vamos falar, o blueprint que a pessoa desenhou para a carreira dela, essas empresas tendem a ser mais encantadoras aos olhos dos profissionais. E acho que o nosso produto de capacitação para colaboradores das empresas que usam a Revelo, que é a Revelo Up, ele vem nesse sentido. cara, peraí, eu não estou querendo te entubar um curso que vai fazer você ser melhor no seu emprego atual. Eu estou te dando aqui como um benefício uma gama de instrumentos de capacitação que podem ser bootcamp, podem ser curso online, podem ser aula de inglês, podem ser o que você quiser. Ajuda a pagar um pedaço e você está construindo competências que vão ser úteis aqui sim, mas vão ser úteis para o resto da sua carreira. Então acho que esse parar de pensar no curto prazo nesse momento enquanto a empresa e o colaborador estão um prestando serviço para o outro nessa relação de trabalho e pensar mais na carreira do colaborador como um todo tende a ser algo que brilha os olhos de quem está no mercado de trabalho pensando em uma nova oportunidade. Perfeito. Eu tinha falado que seria a última, eu só vou pegar aqui uma pergunta rápida do recrutamento MK Solutions, que até aproveito aqui para, se o Maurício quiser complementar, mas eu aproveito para comentá-la qual é o principal instrumento jurídico de referência para análise de benefícios flexíveis. Hoje a gente acaba tendo uma certa pulverização ainda de legislações para analisar, lógico que a principal delas, se a gente estiver falando de empregados, é a CLT, então a gente tem ali um primeiro grupo que fala, de artigos que fala sobre o teletrabalho, o que comumente é chamado home office, mas tem algumas regras para que ele seja considerado teletrabalho, o que tem que ser oferecido, o tipo de contrato, ajuda de custo, reembolso, isso tudo está ali no artigo 75A e seguintes lá da CLT, tem um outro grupo de artigos que vai falar o que é salário e o que não é, aí a gente vai buscar ali no 457, 458 da CLT, tem ali esse educação, já dizendo que não é base de encargos, está falando também sobre a questão de oferecimento de saúde, ali tem a questão até do prêmio, então esse grupinho também é muito importante, o Maurício falou bastante do artigo 611-A, ele é novo, tem ali uma lista de situações que podem ou não serem flexibilizadas no campo trabalhista, aí a gente fecha a CLT, vai para uma outra legislação que fala especificamente de vale-transporte, ali a gente tem amarras muito específicas para quem, no mínimo, qual é o grupo que a gente precisa pagar, qual é a formalidade, também ligado a isso, a gente acabou não falando, mas tem decisões judiciais que hoje interpretam que vale-transporte pago em dinheiro ou por qualquer meio, ele não é base, não importa o meio que a gente pague o benefício, ele não é base de encargos trabalhistas e previdenciários, e tem uma outra legislação, essa, o Maurício comentou bastante, que é a previdenciária, ela acaba sendo ainda mais perigosa, porque a gente combina às vezes com o sindicato, combina com o empregado, mas tem um terceiro interessado que é a Receita Federal e ela vai fiscalizar com base na Lei 8.212, tem ali um artigo que é o 28, que também traz uma lista do que na legislação é considerado isento ou não de contribuições previdenciárias da parte tributária, tem também a legislação de imposto de renda na fonte, que é um outro grupo aí de tributos que vão modular os encargos sobre isso. Então, só dando esse panorama geral aqui para a gente passar a palavra para vocês, Eduardo, começando por você, só para a gente encerrar suas considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado pelo papo, obrigado, Fábio, Maurício, Lucas, foi, acho que foi muito legal, eu aprendi bastante, espero que quem tenha assistido também, muito obrigado para quem assistiu o papo, vai ser um prazer falar mais sobre esse assunto com quem quiser, podem me adicionar no LinkedIn, Eduardo Delgiglio ou qualquer pessoa da Caju, nosso site, também entre no nosso site, vai ser um prazer conversar mais, apresentar o que a gente faz. Muito obrigado, pessoal. Legal, obrigado a você, obrigado pela oportunidade porque, na verdade, quem costurou esse nosso bate-papo de hoje foi a Caju, você e seu time, então muito obrigado. Mas você foi um excelente mediador. Ótimo. Lucas, o que você nos diz aí das suas considerações finais? Eu acho legal que a gente está tendo essa discussão porque a gente conversa muito sobre qual que é a nova realidade desse mercado com empresas, com clientes, etc., mas eu nunca tinha entrado numa discussão que falasse sobre isso do ponto de vista jurídico. eu acho que se existe uma ruptura entre o velho e o novo no plano de negócios, imagina no jurídico que é um pouco mais estruturado, para não dizer engessado. então acho que é um momento de transformação bacana, acho que é uma oportunidade de transformação, como você mesmo falou lá atrás, Fábio, tem algumas coisas que eram previstas na série, que simplesmente não são possíveis nessa nova realidade, então acho que isso é uma excelente oportunidade para se aproveitar para modernizar um pouco tudo isso aí. legal, muitíssimo obrigado, Lucas. Maurício? Bom, é sempre um prazer falar sobre benefícios, falar sobre legislação, sobre assuntos trabalhistas, Fábio, quero te parabenizar pela condução aí perfeita desse debate, desse debate, não, desse bate-papo entre pessoas que estão aqui para falar de suas experiências, compartilhar isso, acho que benefícios flexíveis é uma coisa que veio para ficar, não dá para negar, o apelo tecnológico também é muito grande, a facilidade de uso, e só tomando as cautelas que não são tantas, mas devem ser observadas e seguir em frente com isso, uma super tendência, e também quero deixar o meu LinkedIn à disposição para quem quiser bater um papo depois, nosso tempo aqui é limitado, mas lá não, então podem ficar à vontade para me procurar por lá. Um abraço a todos, obrigado aos participantes. Perfeito, muitíssimo obrigado a você, Maurício, ótimas ponderações aí no campo jurídico, obrigado ao Lucas, Eduardo, vocês viram, o Maurício comentou, o tempo aqui ele acaba se encurtando muito quando a gente entra nessa discussão, discussão de gestão de pessoas nos tempos atuais, seja de agora que a gente vivencia aí uma triste pandemia, seja do que vai ficar e a gente torce para que melhore muito rápido e daqui a pouco a gente possa efetivamente escolher os lugares onde vamos trabalhar e os benefícios de uma maneira não tão emergencial e mais planejada e cuidada, né? então a gente está longe de encerrar as discussões por aqui, pessoal, então é importante que a gente mantenha contato às redes sociais como o Eduardo comentou da Caju, da Revelo, do Lobo de Riso, as nossas estão à disposição de vocês, principalmente no LinkedIn e Instagram. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui no YouTube até agora acompanhando esse nosso bate-papo e mandaram as perguntas. Obrigado também, lógico, às nossas equipes de apoio que proporcionaram todo o suporte para que a gente estivesse aqui com vocês e conduzisse esse bate-papo que certamente é o primeiro de muitos, viu? Então, obrigado a todos vocês, fiquem bem e tchau, tchau.